Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau Bom, mas aqui em Canangola, vamos dizer assim, não existe esse negócio de lobo mau Aqui tem o camburão e vamos lá a música que era do lobo mau e passou a ser do nosso saudoso e famoso camburão Quem tem medo do camburão, 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 quem tem medo do camburão, camburão, camburão Ele taca pedra, taca você no chão Gostaria de pedir a todos que estão assistindo esse vídeo, se você gostou, deixe o gostei Se você gostou do canal, se inscreva no canal e nos ajude a crescer E mostrar, pois o meu objetivo aqui é tirar o riso de vocês, é metralhar vocês de piada E eu tenho o compromisso de todo dia tentar fazer isso e porventura conseguir Taca cano, taca taba, taca tudo pra você cair no chão Quem tem medo do camburão, camburão, camburão Quem tem medo do camburão, camburão, camburão Quem tem medo, tem medo, tem medo do camburão Você tem medo, eu não tenho medo Eu sou o camburão, camburão, camurão Eu sou o camburão, camburão, camburão Me chama de camburão Que eu te taco, pedra, taca o tando Taca tudo e te saco é no chão Taca no chão, vai chão, 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 chão XOXO